A CIDADE NO BRASIL Delícia de sanduíche. Valeu, Rost. Manteiga de um lado, mostarda do outro, como você gosta. Isso bem aqui. Foi pra isso que eu treinei você, Eloy. Entusiasmo pra comer? Não, tudo isso. Defender as terras sagradas, salvar pessoas. Seu destino tá se revelando. E eu tô orgulhoso. Mas, ah, receio que ele vai nos separar. O quê? Como? Essa é a sua história. Eu sou apenas o mentor. Meu dever era te preparar. E, bom, você tá preparada. Vamos, melhor seguir em frente. Ah, Rost. Ah, Rost. Ah! Ai, que refrescante! O Rust sempre dizia que a curiosidade é um dom. Vigias, pequenos, mas durões. O Rust sempre dizia que o Rust sempre dizia que o Rust sempre dizia. Ponto fraco, detectado. Tchau. 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 Nada me para! Ah, destronche do velho mundo. Qual seria a utilidade? Tchau. 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 Não tem como escapar do sensor do vigia. Orest. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ver quando eu sair daqui. Tá bom, tá bom. Volta na cela. O coitado deve ter sido emboscado. Lá vai a Elay. Bora, sem perder tempo. Fiquei invisível. Não, seu sol se apagou. O boom ficaram mais seguros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Força, Elay. Você tá bem? Ah, sim. Valeu. Valeu, Elay. Acho que eu não sou um guerreiro tão bom assim. Ei, até mesmo os maiores guerreiros têm o azar de ser capturado às vezes. O que houve? Eu tava indo pegar dois cultistas de surpresa, de lança na mão pra bater neles e meu pé enroscou numa raiz. E caí de cara no chão. Ah, não conta pra minha mãe. Ai, eu nem sonharia. E pelo menos você tentou. Ô, Elay, toma muito cuidado. O líder dos cultistas, o Hélice, ele tá atrás de você. E ele é muito estranho. Ele odeia árvores. Tipo, que raio de monstro odeia árvores? É, aquele sol todo deve ter fritado os miolos dele. Certeza que a Tirsa veio parar num cafofo nessa área. Sério? Então bora atrás dela. Uhul! Olha, ela tá ali. Tirsa, você está... Bem. Rush, não! Dá um bada aí! Ah! Eu sabia que meu plano genial funcionaria. Elis um, ruiva zero. Quem é você? Eu sou Elis. E quando eu acabar com você, vou encher o mundo com luz do sol. Desertos por todo lado, banho de sol obrigatório e... E minha garota. Você sempre faz isso, chefe. Tô bem no meio do meu discurso. Eliminem a garota. Ei, a garota tem um nome. Viu? É por isso que ninguém me leva a sério como vilão. Posso cuidar disso. Sua mão está em chamas. Sua mão está em chamas. Pera, o quê? Apaga, apaga! Tá queimado, tá queimado. Vou apagar você. Vou apagar você. Aí vou eu. Ai, não. Nem relém você. Vai sim. Não. Ah, gente. Gente! Não! Não, tá brincando comigo. Ei! Eloy! Frost. Foi assim, caso você esteja se perguntando, que eu consegui o trabalho de narrativa. Adeus, Eloy. Eu sempre estarei com você. Eu também. Eu também. Hã? Não! Rust! Não, 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 não! Ah! 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 É assim, caso você esteja se perguntando, que eu consegui o trabalho de narrador. Não acredito que o Rust se foi. Ele, ele sempre esteve comigo. Eu sinto muito, Eloy. Perder alguém é sempre difícil. Mas, eu tenho a sensação de que ele não se foi pra valer, sabe? Tipo que ele ainda tá olhando por nós? Eu sinto isso. Aposto que se você se concentrar, dá até pra ouvir a voz dele ainda. É. E ele quer que a gente siga adiante. O coração da mãe ainda precisa de nós. Eloy voltou pra casa. E percebeu que Rust viveria na cabeça dela. As histórias, conselhos, aquele senso de humor impecável. Ok, ok. Entendi. Você continua comigo. Valeu. De nada. Eloy, eu andei treinando, praticando com a lança, lendo quadrinhos. Tô super pronto pra te ajudar a achar os outros prisioneiros. Quadrinhos? O que é isso? Você nunca leu um? Ah, são documentos históricos incríveis que falam do passado. Eu vou querer que você me conte outro dia. Eu trouxe uma coisinha pra você. Isso se chama foco. Vai te ajudar a bater máquinas. É bem legal. Uau! Vou ficar igualzinho ao super-herói. Tô doido pra conferir. Se bem que, parece que o Kirstie quer ter uma palavrinha. Que bom te rever, Eloy. Acho que já podemos trazer de volta uma das coisas mais importantes do coração da mãe. Ah, é? Sério? O quadro comunitário. Ah! Um quadro. Que legal. É muito mais que isso. Serve pra toda gente pedir ajuda e tornar os sonhos de cada um realidade. É, tipo... Alguém pode me ajudar na minha mudança esse fim de semana? Só que é ser mais estranho. O importante é que isso une as pessoas, melhora a vizinhança e dá mais cor às nossas vidas. Ah. Então, estamos esperando o quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.